Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde, e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A Máquina Humana 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 A Máquina Humana